Salve, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, a gente já tá nessa reta final de março, né? Se aproximando às principais competições, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. A gente tá tendo até um momento ali que as datas, elas estão se chocando, porque realmente tá basicamente tudo chegando junto e a gente vai ter os desafios aumentando consideravelmente, levando em consideração o nível aquém do Campeonato Paranaense em relação às outras competições. E fica um sentimento, fica um gosto que o Atlético vai precisar se reforçar. Mesmo melhorando, mesmo estando num processo de crescimento, num momento que eu até considero um momento muito propício, já que você vai entrar nas principais competições e acho que se você entra já perdendo pontos de início, já deixando a desejar nas competições de Copa a tendência a você ter ali um retorno muito negativo, eu acho que o Atlético precisa pensar em reforços, o técnico Cuca vem falando sobre reforços, a gente já tem alguns nomes que a gente sabe que vem sendo oferecido daqui, dali, nome como, por exemplo, Dal Lobo Benítez, jogador do América Mineiro, como a gente trouxe na live mais cedo, só que isso tudo até agora é muito na base da especulação, né? Isso tudo até agora é muito na base do será que vai acontecer? Pode acontecer, não pode acontecer? Depende muito do técnico Cuca. Mas o que a gente tem de concreto, que a gente vai ter de reforço, é o último dos jogadores que volta de lesão, ano passado a gente teve uma série de lesões, o que atrapalhou muito o Atlético na reta final do Campeonato Brasileiro, e esse último jogador que chega para ser um grande reforço, a gente precisa entender, obviamente, como vai voltar de lesão, mas se tiver com o mesmo nível da temporada passada vai ser um grande reforço, e acho que é um jogador que pode apresentar mais do que a gente viu em 2023, um jogador que eu acho que tem brecha ali para ser um jogador bem versátil. Vamos falar do Fernando? Você ainda lembra do Fernando? Você sente saudade do Fernando? Então vamos falar do Fernando. Antes disso, vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, é muito importante a sua inscrição no canal, e, enfim, qualquer tipo de apoio que está passando aqui embaixo, ajuda demais, fortaleça com o nosso trabalho. Estava até conversando com algumas pessoas do clube, e perguntei sobre a parte física do Fernando, né? Se o Fernando já estaria à disposição no próximo jogo contra o Operário, já estaria à disposição para os confrontos iniciais da Sul-Americana, do Campeonato Brasileiro, e eles falaram, cara, se o Cuca quiser levar, o Fernando já pode estar à disposição, sim, no jogo contra o Operário. É um jogador que já vem num processo de transição há bastante tempo, o Atlético, ele quis se certificar de todas as formas possíveis que o Fernando teria condições de voltar bem, de voltar com tranquilidade, e agora o Fernando, ele está nessa posição ali. Se o Cuca quiser, está à disposição, se o Cuca quiser, é só voltar e jogar. E eu fico muito animado com a volta do Fernando, primeiro porque eu acho um lateral muito bom, né? É importante a gente lembrar o sentimento que a gente tinha com o Fernando, logo após, logo antes, né, da lesão dele, que era um sentimento de um dos principais jogadores da equipe. O Fernando, ele ficou até um tempo sendo reserva do Pedrinho, não sei se vocês lembram desse drama, mas no final das contas, acabava sendo um jogador ali que, a partir do momento que assumiu a posição de lateral esquerdo, foi muito bem, deu assistência no Clássico contra o Curitiba, deu assistência em Libertadores contra o Libertar. Então, jogador que tomou conta da posição, mostrando qualidades e características muito interessantes. Um jogador seguro defensivamente, eu fui até rever aqui alguns lances do Fernando num aplicativo de estatística que eu tenho, e, cara, um lateral que tem estatísticas defensivas bem interessantes. É até interessante isso, né? Porque o Esquivel, ele foi esse terceiro zagueiro, mas o Fernando, na posição, é até mais seguro. Um zagueiro, um lateral... Lembrando, o Fernando é lateral, não tem isso de improviso na zaga, né? O Fernando é um lateral que tem números muito concretos e um físico muito bom pra ser um defensor. É muito difícil o atacante ganhar do Fernando na corrida, é muito difícil o atacante superar o Fernando ali no um contra um, porque é um jogador que bota o corpo na frente e protege ali com tranquilidade. É um jogador que, na parte de passe, tem um bom passe. Não é tão bom quanto o Esquivel nesse sentido, em questão de quebrar linhas e tudo mais. Mas é um jogador que tem um bom passe, a bola bate nele, ele devolve, ele dá sequência em jogadas. Não é um jogador que fica travando o jogo, porque a gente vê muito por aí, né? Os jogadores que acabam ficando travando o jogo, a bola bate nele, não dá sequência, acaba perdendo muita bola. O Fernando não é esse cara. E o Fernando também é um cara que chega muito bem no último terço. E talvez seja essa a principal característica que o Kuka possa utilizar no Fernando, porque o Esquivel também é um bom defensor, constrói melhor que o Fernando. Mas se você for me perguntar qual é a grande diferença do Fernando pro Esquivel, eu acho que é esse último terço. Eu acho que o Fernando é um cara que chega com mais arranque, ele chega arrastando ali. É difícil tirar essa bola do Fernando. É um jogador ambidestro. Então tem muita qualidade pra atacar. Tem muita qualidade pra chegar à frente. Bons cruzamentos, boas tabelas quando você junta ali vários jogadores na zona da bola pra construir. E o jogador, cara, que eu acho que a volta dele vai ser importante ali pra gerar concorrência ao Esquivel. Quanto mais a gente tiver bons jogadores no banco, quanto mais a gente tiver bons jogadores assustando os titulares melhor. Mas eu acho que a grande notícia do retorno do Fernando é que ele pode jogar na segunda linha, né? Eu acho que o grande insight ali do Fernando acaba sendo esse. Um lateral de bom apoio, um lateral de força física. A gente sabe que a gente tá num momento completamente inseguro com os nossos pontas. Então acaba sobrando pro Fernando. Se você pegar, por exemplo, a assistência que ele dá no Atletiba, é uma assistência de ponta. Leva até a linha de fundo cruza. A assistência que ele dá contra o América Mineiro, mesma coisa. Chega ali na intermediária e faz um cruzamento perfeito pro Vitor Roque. Então essa capacidade criativa de encontrar soluções no último terço que o Fernando tem permite ele ser esse lateral. e acho que ele tem bastante cacoete de lateral. Mas também permite ele jogar um pouco mais à frente. Também permite ele jogar numa zona mais avançada, permite ele jogar numa zona onde esse lado mais criativo, esse lado de encontrar soluções, ele pode contribuir muito. E óbvio, repito, é um cavalo fisicamente. É um jogador muito, muito, muito forte fisicamente. Então se você tem o Fernando mais à frente, você, por exemplo, tem um cara que te ajuda a pressionar melhor. Tem um cara que pode te ajudar nas transições, algo que o Fernando fazia muito bem. Era um cara que tirava o Atlético da defesa com muita facilidade. É um cara que, assim, você vai ganhar profundidade porque ele pode estar atacando fundo a todo momento. Então é um Fernando que eu acho que aumenta o leque de possibilidades do Kuka, não necessariamente só como lateral. E lembrando, já foi ponta, já foi meia pelo lado esquerdo na Chapecoense. Um 4-2-3-1 ali que você tinha o Fernando na segunda linha. Então, assim, não seria a primeira vez que o Fernando jogaria naquela posição. Acho que o Atlético ganha um jogador versátil, um jogador que pode atuar em diferentes modelos, né? Acho importante isso também. Um cara que, num jogo de transição, bate e volta, bate e volta, bate e volta. Acho que o Fernando, ele se adapta bem. Mas um cara que também, num jogo mais posicional, num jogo de rotação de bola, que você tem contra-espaço, esses arranques até a linha de fundo do Fernando vão ser muito importantes. Até pensando em filtração mesmo. Jogador que sabe jogar bem por dentro, sabe jogar bem por fora. Então, que bom a gente voltar a ter todos os jogadores que, de alguma maneira, a ausência deles fizeram com que o Atlético não atingisse os objetivos na temporada passada de volta. O elenco fica mais forte, o elenco fica fortalecido. Acho que poucos times no Brasil, talvez nenhum, tenham laterais do nível de Fernando e de Esquivel juntos. Então, assim, o Cuca vai dando uma encorpada, a volta do Alex já tinha sido importante, até a volta do Pedro Henrique. Quanto mais opções a gente tiver ali, melhor. Valeu, pessoal. Tamo junto, heróis. Deixa o like, se inscreve no canal. tchau. Tchau.